Olha lá, olha lá, ela tá transformada Cai com o rabão, cai com o rabão É que esse rabo caralho Cai com o rabão, cai com o rabão Cai com o rabão Cai com esse rabo caralho Cai com o rabão Quero saber de nada não Minha cota é dinheiro nessa porra Tá todo mundo louco aqui, caralho Rouba minha brisa não, tá em choque Cai com o rabão Cai com o rabão Cai com esse rabo caralho Cai com o rabão Cai com o rabão Cai com o rabão Cai com, olha lá, olha lá Cai, cai, cai com vontade gostosa Cai com o rabão Cai com o rabão Tá todo mundo louco aqui Cai, cai, cai com o rabão Cai com o rabão Cai com esse rabo caralho Aí quem não gosta vai se fuder mano Dá licença Não rouba minha brisa não Manda buscar, manda buscar Aqui é o crime, porra Cai com o rabão Cai com o rabão Cai com vontade gostosa Cai, 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 cai Cai, 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 cai Cai, 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 cai Cai, 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 cai Meu nome é Noguissam, por quê? Qual que é a fita? Tchau 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 Música Olha lá, olha lá, ela tá transformada Cai com o rabão, cai com o rabão Cai, cai, cai que esse rabo caralho Cai com o rabão, cai com o rabão Cai com o rabão, cai que esse rabo caralho Cai com o rabão Quero saber de nada não Minha cota é dinheiro nessa porra Tá todo mundo louco aqui caralho Rouba minha brisa não, tá em choque Cai, cai, cai com o rabão Cai com o rabão Cai que esse rabo caralho Cai com o rabão Cai com o rabão Cai com o rabão Cai com... Olha lá, olha lá Cai, 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 cai com vontade gostosa Cai com o rabão Cai com o rabão Tá todo mundo louco aqui Cai, 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 cai com o rabão Cai com o rabão Cai, 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 cai com esse rabo caralho Cai, 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 cai com o rabão Aí, quem não gosta vai se fuder mano Da licença Não rouba minha brisa não Manda buscar, manda buscar Aqui é o crime, porra Cai com o rabão Cai com o rabão Cai com o rabão Cai com vontade gostosa Cai, 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 cai com o rabão Cai, 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 cai Se inscreva no canal Inspiração Produções